Ah, se Deus me ouvisse e mandasse pra mim Aquela que eu amo um dia partindo Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim toda a felicidade Sairia do peito a dor da saudade Renasceu na vida o caminho do fim Ah, eu lhe peço, Senhor Traz de volta esse amor Senhor, está perto meu filho Eu lhe peço, meu Deus Tenha pena de mim Ah, se Deus me ouvisse e mandasse pra mim Aquela que eu amo um dia partindo Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim toda a felicidade Sairia do peito a dor da saudade Renasceu na vida o caminho do fim Ah, eu lhe peço, Senhor Traz de volta esse amor Senhor, Senhor Senhor, está perto meu filho Eu lhe peço, meu Deus Deus tenha pena de mim Ah, eu lhe peço, meu Deus Ah, eu lhe peço, meu Deus Ah, eu lhe peço, meu Deus Essa aqui é difícil, viu pessoal Vocês possam curtir, comentar e compartilhar Pra não chegar até o programa de televisão aí Chega aos nossos ídolos Obrigado, ok? Obrigado, ok?